Olá amigos e amigas, não deixe de manifestar gratidão aos membros de sua família, aos amigos e conhecidos. Não é, porém, da gratidão comum que consiste em dizer muito obrigado que estamos falando. É de gratidão continuada, demonstrada em nosso exemplo pelo fato de eles nos cercarem com seu afeto e contribuir para o nosso aperfeiçoamento com sua ajuda e até com suas incompreensões. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista e mestre de cerimônias Everton Guedes.